Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, gratidão, 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 gratidão. Quero lembrar vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, a resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Então, participe da promoção, não esqueça, hein? Quero mandar alô pra todo mundo que tá vendo os vídeos, todo mundo que tem participado do canal, todo mundo que tem compartilhado, tá? Gratidão a vocês. O nosso tema hoje é, essa pessoa vai me procurar? Demora? Vamos ver se essa pessoa vai te procurar e se demora. Opção 1, São Lázaro. Opção 2, São Pedro, pra quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção 3, São Sebastião. Opção 4, Santo Antônio, pra quem nunca teve nada com essa pessoa. É uma paquerinha, uma amizade antiga ou uma amizade nova. Vamos saber se essa pessoa vai te procurar e se demora. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva em nosso canal, tá bom? Eu vou dar início pro vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Então, pra quem escolheu a opção 1, do nosso querido São Lázaro, vamos ver se essa pessoa vai te procurar e se demora. Lembrando que é pra quem já teve relacionamento com essa pessoa. Você está no canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Viva São Lázaro! Mentaliza a pessoa, por favor, tá? Traz a energia dessa pessoa pra cá. Pra quem escolheu a opção 1, São Lázaro, se essa pessoa aqui vai te procurar. E se demora. Mentaliza essa pessoa. Opa, veio duas cartas. E mais uma. Então, pessoal. Se essa pessoa aqui vai te procurar e se demora, quem escolheu a opção número 1. Pessoal, você e essa pessoa tiveram uma finalização. Fato. Essa pessoa vai te procurar? Sim. Eu vejo essa pessoa querendo renovar as coisas entre vocês. Eu vejo essa pessoa aqui realmente buscando o renascimento do amor na vida dela. É uma pessoa que vai te procurar. Por quê? Essa pessoa hoje, ela já está vibrando e querendo saber tudo o que você está fazendo. É uma pessoa que ela vai sim te mandar uma mensagem, te mandar notícias. Por quê? Porque ela quer ter uma conversa com você. As claras. Pet a pet. Ela quer conversar com você olhando nos seus olhos, tá? Essa pessoa aqui, ela não quer briga, não quer nada disso. Ela só quer conversar com você. Pra dessa conversa tomar algum tipo de decisão. Vem te procurar sim. Nessa conversa essa pessoa vai até se declarar pra você também, tá? Essa pessoa vai falar dos sentimentos dela. Vai trazer umas notícias importantes que você não sabe, alguns fatos. Vai tentar te seduzir com aquele jeitinho maroto, né? Sabe, né? Não vai deixar a oportunidade passar. Mas vai sim conversar com você. E vejo que vai ser uma conversa boa, tá? E vai mexer com você bastante. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela entende que o envolvimento emocional com você é um fato que ela não vai abrir mão assim, tá? Ela tem sentimentos por você. Ela tem um sentimento muito forte por você. Tem outras opções pra ela? Tem sim. Mas ela só quer saber de você. Por quê? Ela tem muito apego. É uma pessoa que vai te procurar porque tem muito apego. Não demora, tá? Aqui é rápido. O pensamento dela está em você. Ela vai agir com rapidez. Tem apego a você. Deseja. Deseja você com muita vontade. É uma pessoa que eu vejo ela querendo ter momentos favoráveis com você novamente. É uma pessoa que entende que está no caminho certo. Está fazendo a coisa certa. E ela vai lutar pra ter felicidade e êxito com você, tá? Se a pessoa quer um compromisso com você, por isso que ela vai te procurar, ela quer se explicar, ela quer ter a conversa com você franca. Vocês estão muito conectados, tá? Quando você pensa nela, ela também está pensando em você. E essa clareza que vai fazer ela agir com honestidade e ter essa conversa que vocês tanto precisam ter, tá? Aqui é uma conversa que ambos têm que ter um com o outro e ambos estão querendo. Por quê? Tem desejo, tem amor. Eu vejo nessa situação aqui muitas pessoas se acertando depois dessa conversa, tá? Essa procura é uma procura inevitável, uma procura que vai fazer bem pra você, vai fazer bem pra pessoa, tá? Essa procura vai fazer vocês realmente ter uma reflexão e não permitir que ninguém fique invadindo a privacidade de vocês. Porque aqui muitas pessoas que escolheram essa opção aqui, teve muito pitaco de pessoas de fora, entendeu? E não tem relacionamento nenhum que dure a pitaco, né, gente? Se você abre espaço pra outras pessoas darem uma opinião na sua vida, você não vai viver bem nunca, entendeu? E aqui é isso, essa pessoa vai te procurar sim, depois dessa procura vai haver uma conversa, tá? Ela vai te procurar pra ter essa conversa e vejo vocês se acertando sim, tá, gente? Claro, se você não tiver orgulho também, né? Tem tudo pra vocês se acertarem, vale a pena. E essa pessoa te procura e não demora, tá bom? Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva em nosso canal. Essa foi a opção 1 de São Lázaro, coloque nos comentários aí. Se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, tá bom? Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho. Deixe nos comentários aí o seu nome pro sexto de orações de São Lázaro. De todos os guias em si, né? Coloque as suas afirmações. Coloque o nome das pessoas que você gosta. Vamos pra opção 2, São Pedro, tá? Se essa pessoa vai te procurar e se demora. Opa, eita, as cartas estão pulando. Ó, pra muitos aqui vai vir uma estabilidade logo, hein? Com essa pessoa. Vamos lá. Opção 2, São Pedro. Pra quem já teve relacionamento com essa pessoa. Se essa pessoa vai te procurar e se demora. Mentaliza essa pessoa, por favor. Traz a energia dela pra cá, ok? Mentaliza essa pessoinha. Vamos ver se ela vai te procurar. E se demora. Vamos lá. Pra você que escolheu a opção 1, São Pedro. Lembrando que é pra quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção número 2 aqui. São Pedro. Você está no canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Será que essa pessoa vai te procurar? Você mentalizou a pessoinha? Então vem cá que eu vou te falar. Essa pessoa vai te procurar? Sim. A pessoa tem apego por você. Vai te procurar. Não demora. É rápido. Eu vejo muitos aqui tendo um encontro íntimo com essa pessoa. Eu vejo que você está no pensamento dessa pessoa. Essa pessoa tem muito ciúme de você. Tem medo que você arrume alguém. Porque sabe que você tem várias opções também. As pessoas... Você é uma pessoa charmosa. Você chama atenção. E essa pessoa tem medo de te perder também. Mas a pessoa vai te procurar sim. Não demora. É uma pessoa que quando ela pensa em você, ela pensa com muito desejo. Ela pensa em você. Ela fica feliz. Ela se sente uma pessoa revigorada quando pensa em você. E é uma pessoa que quer um compromisso com você. Quer um relacionamento seguro com você. Sente muito a sua falta. Vai te procurar. Não demora para tentar ter uma reconciliação. Para tentar ter um recomeço com você. Para que vocês possam realmente equilibrar essa energia aí. Para que vocês possam se acertar. Se a pessoa vibra amor por você, tá? A pessoa vai te mandar notícia. Vai te mandar notícia. Não demora. Aqui, gente. Aqui é amor verdadeiro. Não tem nem muito o que falar. Quando essa pessoa virou as costas, ela foi embora sentindo amor. Desejando você. Ela saiu dos teus caminhos aí por alguma situação aí. Quando ela se afastou, ela se afastou pela mente. Não foi pelo coração. O coração dela é seu. E essa pessoa, para algumas pessoas, ela vai ter que fazer uma viagem para te ver. Não importa. Ela vai fazer. Ela pode estar no Japão. Se ela vier que atravessar o mundo, o país, ela vai atravessar o mundo todo para te encontrar. Porque aqui existe amor. E essa pessoa tem o desejo de formar uma família com você de novo. Se a pessoa quer você, ela quer uma chance para vivenciar esse amor, vai ter procura, vai ter declaração, não demora. Ela vai demonstrar, sim, os sentimentos dela para você, que são sentimentos fortíssimos. São sentimentos reais de amor, de quem está amando, quem sente amor. Essa pessoa não está disposta a te perder, não está muita saudade aqui, força espiritual ajudando vocês a ficarem juntos, a vocês vivenciarem esse relacionamento. Vai haver procura, vai haver, não demora. É muito rápida aqui essa procura, tá bom? Para a maioria das energias que escolheram a opção 2 de São Pedro. Muito forte, muito forte essa tiragem aqui. Não tem muito o que ficar enrolando, porque São Pedro já falou. A pessoa vai te procurar, não demora. Então, quem sou eu para ficar enrolando aqui? Saiu rápido, saiu rapidez. Saiu o amor, entendeu? Pense, gente, pense. Vamos amar, vamos amar. Eita, Lili, vamos amar, que amar é bom. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. E agora vamos com ele, São Sebastião. É, para você que escolheu São Sebastião, se essa pessoa vai te procurar e se demora, né? Essa São Sebastião, essa opção 3 aqui, são para pessoas que nunca tiveram nada. Alguém que você está conhecendo, alguém que você está se envolvendo agora. Deu aquela afastadinha, você quer ver de novo e não sabe se a pessoa vai te procurar ou não. Vamos ver. Vem, vem para cá que eu te conto. Compartilha esse vídeo, hein? Quem não compartilhar esse vídeo vai ficar solteiro, solteiro até o final do ano. Canal Enigma do Oriente, é brincadeira, hein, gente? Se inscreva no nosso canal. Vamos lá, opção 3. São Sebastião, pessoal. Se essa pessoa aqui vai te procurar e se demora. Eu falo cada coisa, né, gente? Eu sou meio louco, sabe? Ah, eu sou louco, saiu o cara todo louco na hora. Eu falo mesmo. Tá gostando do canal? Deixa o seu like, ative o sininho, se inscreva. Vem, vem para o canal Enigma do Oriente, um jeito diferente, gente. Um jeito diferente de tudo. Bom, para você que escolheu aqui a opção 3, São Sebastião, se essa pessoa vai te procurar. Sim, vai haver procura. Essa pessoa vai te procurar, sim, porque vocês estão conectados, tá, gente? Há uma conexão de pensamentos muito grande. Essa pessoa aqui está com muita clareza do que ela quer. Ela sabe o que ela quer. E adivinha o que ela quer? Ela quer um sentido novo na vida dela. E você representa sentido novo. Você representa para essa pessoa o desejo, o tesão, a convicção, a atração, a coragem. Essa pessoa vai querer conquistar você, para ter um relacionamento com você. Muitas das pessoas que escolheram essa opção 3, vocês vão iniciar um relacionamento com essa pessoa. Essa amizade vai virar amor. E é um amor verdadeiro. É um amor que veio para ficar. Não é só desejo, não é só tesão, não é só sexo. Essa pessoa vai te procurar, sim, com desejo, com vontade de firmar um compromisso. Para muitos, essa pessoa pode estar se libertando de uma situação para poder ficar livre para você, tá? Ou essa pessoa acabou de se separar de alguém, não importa. Ela está se libertando. Por quê? Essa pessoa deseja, sim, tá? Deseja, sim, ter uma oportunidade com você. Eu vejo que essa pessoa tem até um certo medo de te perder, de perder essa oportunidade. Vejo aqui que vocês têm uma ligação muito forte. E essa ligação que vai fazer ressurgir essa oportunidade para vocês novamente. E vejo aqui o sentimento grande de entre vocês dois. E você vivenciando um relacionamento com essa pessoa não demora, tá? Muito desejo, tá? Essa pessoa quer mudar a vida dela, por isso vai seguir em frente. Vai seguir um novo caminho com você. Ela está se libertando de alguma situação realmente para poder vivenciar isso com você. Ela vai te procurar, sim. Não demora. Eu vejo aqui uma estabilidade. Ela te mandando realmente uma mensagem aonde vai surgir uma oportunidade para vocês terem algo, tá? Essa pessoa está com mais compreensão das coisas e o destino está se encarregando de unificar vocês, tá? Eu vejo aqui, de novo, relacionamento de outras vidas, tá? Vocês estão muito ligados. Você e essa pessoa aqui vão ter, sim, um relacionamento com muita honestidade, tá, gente? Essa pessoa, ela está nos seus caminhos. E você e essa pessoa vão vivenciar um relacionamento delicioso. Muito bom. Vale a pena, gente. Aqui é namoro, hein? Vai te procurar e não demora. Viva São Sebastião. Coloque seu nome nos comentários. Coloque o nome das pessoas que você gosta. Faça as suas afirmações. Para que chegue até você com mais rapidez, tá bom? É, compartilha esse vídeo. Não vai ficar solteiro até o final do ano. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta com a sua energia. WhatsApp 21997037548. Você está no canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Viva Santo Antônio. Opção 4. Se essa pessoa vai te procurar e se demora. Mentaliza essa pessoa. Traz a energia dessa pessoa para cá. Tá bom? Desde já, eu agradeço a todos vocês que estão vendo esse vídeo. Todos vocês que estão dando o seu like, que estão ativando o sininho. Gratidão total a vocês, pessoal. Quem não pode pagar uma consulta, eu fiz essa promoção aí das 5 perguntas, tá? Onde você paga um valor simbólico e você vai ter 5 perguntas para tirar realmente a sua dúvida. Tem ajudado muitas pessoas, hein? Vamos ver se essa pessoa vai te procurar. E vamos ver se demora. Traz a energia dessa pessoa para cá, pessoal. O canal, você já sabe, é o Enigma do Oriente. É o canal da Coruja. Eu sou Igor. Autêntico, verdadeiro, sincero. E vamos que vamos, hein? Para você que escolheu a opção 4 do nosso querido Santo Antônio. Eu escolhi a 4 também, pessoal. Essa pessoa vai te procurar? Sim, pessoal. O mundo dessa pessoa está caindo, tá? Essa pessoa vai querer realmente reiniciar a vida dela. Vai querer realmente reconstruir a vida dela. E você faz parte, tá, pessoal? Essa pessoa aqui tem muito desejo por você. Tem uma paixão. E veja essa pessoa com uma visão diferente em relação a você. É uma pessoa que... Eu falo para você. Essa pessoa tem desejo grande sexual por você, mas também tem amor. E tem uma vontade de iniciar, tá, com você um relacionamento. É uma pessoa que ela entende que o momento é muito favorável para deixar a felicidade entrar na vida dela. E a felicidade dela tem nome. É você. Essa pessoa vai querer um compromisso com você. Um relacionamento seguro, tá? Por isso que ela vai te procurar, já tem apego a você. Eu vejo que vai te procurar com rapidez. Eu vejo que é uma pessoa que sente até ciúme de você, tá? Essa pessoa pensa demais em você. Pensa demais. E os pensamentos dela que vão fazer ela agir com rapidez, tá? Essa pessoa hoje, quando ela pensa em você, ela pensa com uma energia de não perder mais tempo. Ela pensa com uma energia de realmente se permitir evoluir essa situação. Por quê? Ela entende que se ela ficar parada por muito tempo, você pode não esperar, tá? Então, por isso que ela vai realmente agir. É uma pessoa que tem muita atração física por você. O seu poder de sedução encanta essa pessoa. O seu poder de sedução faz essa pessoa te desejar muito, tá? Ela não demonstra tanto, mas essa pessoa te deseja muito. E vejo com isso vocês iniciando um relacionamento com muita paixão. Ela se permitindo vivenciar esse relacionamento com você, tá? E vejo que vai ser uma oportunidade que ela não vai perder. Aqui vocês vão ter um envolvimento muito bom. Envolvimento honesto. Aqui só pede pra você tomar cuidado e não falar demais da sua vida pros outros, tá? Você sim vai se libertar dessa energia das pessoas que realmente te invejam, as pessoas que realmente fiquem de olho grande na sua vida, né? Então aqui pede pra você se libertar dessas pessoas, seguir a sua vida, falar menos da sua vida, não tenha indecisão, porque o medo de ter faz você acabar perdendo. Quanto mais indecisão você tiver, você corre o risco de perder essa relação. Essa relação, a espiritualidade está trazendo pra você algo que você sempre pediu, tá? Por isso, aja com sabedoria, não deixe ninguém dar pitaco na sua vida e vai ser feliz. Eu vejo aqui que o momento é de você aproveitar essa pessoa que te traz alegrias, essa pessoa que mexe com o seu coração, não tenha medo de se entregar, vai vivenciar esse relacionamento. Eu, particularmente, eu prefiro me arrepender de fazer, não de não ter feito, entendeu? Eu, eu, Igor, agora cada um faz o que achar melhor, tá bom? Esse foi o recado do poderoso, maravilhoso Santo Antônio pra sua vida. Deixe o seu nome nos comentários para que Santo Antônio possa te abençoar, possa abrir ainda mais os seus caminhos, tá bom? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal e venha fazer parte da família Enigma do Oriente, gente. Gratidão, gratidão, gratidão. Não, fake, ótimo! Amoram, gratidão! E aí E aí Obrigado.